Bom, então agora a gente vai prestar atenção nesse conteúdo, ele é extremamente importante, tá certo? Na língua inglesa, que é o present continuous. Prestem atenção, meus amores. Em primeiro lugar, você deve saber que em inglês existem muitos tempos verbais. Obviamente que na língua portuguesa também tem esses tempos verbais. Tem aí o presente, o passado, o futuro, certo? Certo? Inglês também tem o presente, o passado e o futuro. Só que em inglês, nós temos um tempo verbal que chama-se present continuous. Nós já demos uma olhadinha nesse tempo verbal. Eu vou dar uma revisão para poder explicar o que vai acontecer depois, certo? Bom, o present continuous nós utilizamos quando a ação está acontecendo agora, exatamente nesse momento. Por exemplo, agora vocês estão tendo aula de inglês. Então, não é alguma coisa que acontece todos os dias. Nós temos aula de inglês toda semana, tá certo? E hoje, nesse exato momento, às 11 horas, vocês estão tendo aula de inglês, certo? Então, para que a gente possa construir frases no present continuous, existe uma formulazinha. Existe uma regrinha aonde você precisa observar o que colocar para poder, assim, fazer frases, falar frases no present continuous. Preste atenção aqui contra a Adriana. Olha só, o que que eu preciso, certo? Eu preciso de um sujeito. O que que é um sujeito? A pessoa que faz a ação. Então, eu, você, o rapaz, mamãe, minha prima, aquela garota, os alunos do EAB. Então, todas as pessoas que fazem uma ação, ela é considerada como um sujeito. No caso do slide de Tia Adriana, prestem atenção. Eu tenho o sujeito I, que é o sujeito eu, em inglês, certo? Outra coisa. Para você construir frases no present continuous, você precisa da conjugação do verbo to be. E agora, Tia Adriana, qual é a conjugação do verbo to be? I am, you are, he, she, it, is, we are, you are e they are. Você precisa do am, do is e do are, certo? No caso aqui do slide de Tia Adriana, eu tenho I am. Por quê? Porque o am é o que combina com o I, tá certo? Você não vai ver I is ou I are, nunca. Você vai ver I am, certo? O I am, ele vai ter a tradução apenas de eu estou e não eu sou. No present continuous, não tem a tradução de ser. Tem a tradução de estar, ok? Estar fazendo alguma coisa naquele momento. E eu tenho um verbo principal, que no caso aqui do slide de Tia Adriana, é o verbo sleep. Mas eu coloco três letrinhas que fazem com que esse verbo se torne ando, endo, indo. Por exemplo, dormindo, sleeping. Assistindo, watching. Vendo, seeing. Deixa eu ver o que mais. Tocando, playing. Deixa eu ver o que mais. Escrevendo, writing. Desenhando, drawing. Então, toda vez que eu coloco em inglês a palavra, as letrinhas, ing a um verbo, eu faço com que esse verbo esteja acontecendo naquele exato momento. Então, observe. Observe o meu slide aqui, meus amores. Estrutura. Certo? Olha só. Sujeito mais verbo to be, mais verbo principal com ing. E a frase pode ter um complemento. Claro que pode. Por exemplo, I am watching Netflix. I am watching Netflix. Vamos supor que eu esteja em casa, numa boa, sentadinha, assistindo Netflix. Então, eu acabei de formar uma frase com present continuous. Observe. I seria o sujeito, eu. Am seria o verbo to be, estou. O verbo principal, watching, tem ing, está vendo? Watching, assistindo, complemento Netflix. É um complemento da minha frase. Professora, tem sempre que ter o complemento. Meus amores, nem sempre você precisa desse complemento, tá? Você pode formar uma frase no present continuous, sem o complemento também que fica certo do mesmo jeito. Vamos ver aqui. Eu tenho três frases afirmativas. Eu estou tendo uma aula de inglês agora. Eu estou olhando o WhatsApp. Eu estou falando com os meus alunos do sexto ano A. Então, três frases afirmativas no present continuous. Aqui no slide, a Adriana colocou o seguinte. I am dancing now. Olha aí para as minhas bailarinas do sexto ano. Eu, sujeito, I am, verbo to be, estou. Dancing, verbo principal com ing, dançando. Now, complemento, agora. Beleza? Nós temos menos de um minutinho de aula, prestem atenção, que nós vamos voltar no segundo momento com o mesmo link, tá certo? Eu vou continuar a explicação. Quando parar a explicação, nós voltamos pelo mesmo link às dez, às onze e vinte. Ok, meus amores? Continuando. Segunda frase no present continuous, na forma afirmativa. She, sujeito. Is, verbo to be. Dancing, verbo principal com ing, dançando. At this moment. At this moment. At this moment. At this moment.